E aí pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, hein? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como pegar esse Fortbyte do Quebra-Cabeça 24. Então vem comigo, sem mais delongas. E quem não for inscrito, se inscreva, deixa o gostei, porque eu vou trazer mais dicas aí pra vocês e muito conteúdo bacana, hein galera? Então galera, chamo aqui o nosso Fragmento 24. Ele se encontra aqui nos Campos Fatais. Ó aqui, eu tô colocando localização aqui pra vocês. E só pegar, galera. Peguem ele, coletem ele e vocês completam a missão, ó. E agora a gente já tá numa treta muito frenética aqui. E vamos tentar sobreviver. Vamos que vamos. Mas o Fortbyte tá ali, tá facinho. Opa, tem gente aqui. Vamos tentar matar. Ai, 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 ai. Veio dois. Ai, não teve nem graça. Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer essa dica aí pra vocês, pra vocês conseguirem completar o desafio. Pra pegar o Quebra-Cabeça. Então quem não for inscrito, se inscreva, que eu vou trazer mais conteúdo aí pra vocês, fantástico, de dica e muito mais. E obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.